Música Mais um plantão policial aqui no Portal Buritis e a partir de agora você fica por dentro das principais alcanças policiais aqui de Buritis. Música Mais um plantão policial do Portal Buritis. Música Estamos aqui mais uma vez com o Sargento Silvan, mais uma vez para trazer as principais informações da nossa cidade e o trabalho da Polícia Militar aqui na nossa cidade de Buritis. Então, e esse mês aí, como estão ainda os trabalhos da Polícia Militar aqui em Buritis, Silvan? Esse mês nós tivemos aí, do dia 26 até a data de hoje, nós tivemos algumas ocorrentes de destaque aí que nós vamos passar agora para a comunidade tomar conhecimento. Sim. Primeiramente, nós temos aqui a primeira ocorrência policial que nós temos para passar para a comunidade. No dia 26 de agosto, por volta de 6 horas da manhã, foi realizada uma operação antidrogas na cidade de Arins, com o fim de coibir o tráfico de entorpecentes. Sendo cumprido 16 mandatos de busca e apreensão, 1 mandato de prisão, sendo que no decorrer da operação foram presas 4 pessoas envolvidas no tráfico de drogas e uma por posse regular de arma de fogo. A operação contou com todos os policiais militares de Arins, contou com o apoio de uma boa missão da cidade de Luana, de Minas, uma da cidade de Urucúria e duas mandições do Tati Móvel de Buritis. Buritis foram lá ajudar nessa organização. Foi encontrado na residência de um dos autores abordado, certa quantia de tarrafas e redes de pesca sendo atuado pela Polícia Ambiental, com a multa no valor de R$ 1.660,68, por guardar o petrecho de pesca proibido pela categoria. O total da operação, durante a operação, foram apreendidas duas espingadas de tipo polveira, uma motocicleta, duas redes, quatro tarrafas, um aparelho celular, quatro buchas de maconha e um cafim utilizado para consumo em crédito. Muito bem, isso tudo lá na nossa cidade vizinha, em Quindiaí. Exatamente. O que temos mais aí, Sérgio? Posteriormente, nós temos uma tentativa de homicídio em Buritis, no dia 5 de setembro. Por volta das 17 horas e 20 minutos, a Polícia Militar compareceu à Fazenda Santa Tereza, na região de São Vicente, zona rural, onde se reviu o relato da testemunha que a vítima tinha sofrido uma tentativa de homicídio, pois havia sido esfaqueada por dois indivíduos. No local, os militares deparavam com a vítima, que se encontrava no interior do seu veículo, ainda consciente. Porém, com forte sangraamento na região do Tórax, a qual foi socorrida de imediato ao Hospital Municipal, em Buritis, por uma ambulância municipal. Posteriormente, foi encaminhada para a cidade de Brasília, para melhor atendimento. Uma filha da vítima relatou que seu pai havia sido deslocado em uma fazenda, ali próximo, e quando desceu do veículo para abrir a porteira, foi surpreendido por dois autores. Os pais estavam encampuzados, tendo um dedo desferindo um golpe com a faca de seu pai, vindo atingido na região do Tórax, do lado esquerdo. O motivo da tentativa de homicídio seria um desentendimento, devido a uma compra de venda de gado. No dia do fato, as autores não foram localizadas pela Constituição Policial, que realizou o intenso assinamento, e foi feito o registro da ocorrência passada pela Polícia Civil, para que tome as demais providências. Posteriormente, nós temos, no dia 13 de setembro, 2011, por volta das 23 horas e 20 minutos, a Polícia Civil está recebendo denúncia anônica, dando conta que um indivíduo, já conhecido no meio policial, estaria traficando drogas, juntamente com um indivíduo conhecido por ser traficante nessa cidade. E que, naquele momento, o autor citado, primeiramente, havia pegado drogas na residência do traficante, e estaria transportando para os usuários dos compradores do bairro Veredas, gosta no campo do futebol, do Buritira Esporte Clube. De imediato, os militares denotaram até o local mencionado, sendo que na rua achava, aviçava o autor, que havia pegado a droga, que, ao perceber a viatura policial, dispensou uma bucha de substâncias semelhante à maconha, e uma substância semelhante a uma pedra de criado no chão. Em ato contínuo, o autor foi submetido a busca pessoal, e, indagado, negou qualquer envolvimento com o trafico de drogas. Perguntado sobre as substâncias que havia dispensado, ele relatou que, anualmente, um homem que ele não conhece, deslocou até a cidade de Buritira e doou para ele as drogas. Diante dos fatos, a droga foi apreendida, o autor foi preso, sendo conduzido na delegacia de polícia para as demais providências. Sim, sim. Então, essas foram as ocorrências que aconteceram no final de agosto, no início de setembro. Esse foi o tempo que a gente ficou um pouco atrasado aqui no nosso plantão policial, mas agora a gente está aí, trazendo essas notícias novamente. A gente tem mais uma notícia? Tem. Tem aqui no nosso tema ocorrência policial que, no dia 20 de novembro, 2011, duas menores de idade acusa a padrar de cometer um crime de estupro. No dia 20 de novembro, por volta das 10h22, horas, a policial militar recebeu denúncia de duas menores de idade, uma de 17 anos e outra de 15 anos. O homem relatar que seu padrasto, há muito tempo, através de ameaças, mantinha relação sexual com elas. Uma das menores disse que, desde a idade de 11 anos, foi acusada sexualmente por seu padrasto, que aproveitava a ausência de sua mãe para manter relação sexual com elas. As menores disseram a abonição policial que atenderam a ocorrência que o padrasto que reside na zona rural possui uma arma de público em sua residência. E tal arma ficava guardada em um dos quartos da residência. Diante da reformação, a guarda do senhor policial se deslocou à zona rural, onde localizou o autor, o qual negou ter mantido qualquer tipo de relação sexual com as menores. Ao ser dado busca no quarto, o autor foi localizado a espingarda, uma espingarda K-28, com nove caprichos intactos e três defragados. O autor foi autuado pela força regular de arma de fogo e a respeito do crime de estupro, a polícia civil está procurando a denúncia. Então está aí. Então, mais um caso triste, essa questão de estupro com duas meninas menores e um padrasto. Então, é realmente complicado esse caso. E lembrando aí, Sargento, é importante a gente falar para o pessoal que está nos assistindo a gente, a questão da denúncia. A denúncia é muito importante para o trabalho da polícia, para a polícia chegar ao fato, não é mesmo? Então, temos aí o 190, 24 horas de politismo, você liga, pode denunciar alguma coisa que está tendo irregular, o posto de sua casa, alguma coisa que você fica sabendo. Pode ser uma denúncia anônima, você não precisa se identificar. Exatamente. Então, para encerrar aqui, eu gostaria de pedir à população de politistas, que já auxiliou muito o trabalho da Polícia Militar, da prisão de vários criminosos, que a gente continue nos auxiliando. através de denúncias do cometimento de delitos, que estejam acontecendo o que ainda possa acontecer, para que o politismo não se torne uma cidade violenta. E para isso, as denúncias poderão ser feitas através do telefone 190 ou 1878. E a pessoa não tem a obrigação de se identificar. Simplesmente, ela poderá ligar através desse telefone e sua identidade será contida em sigilo. Ela não precisa nem falar quem seja a pessoa. Sim, para fazer a denúncia. Então, está aí muito bom. E a dica, para você ajudar realmente na segurança da nossa cidade, você deve denunciar. Se você sabe alguma coisa, denuncie que a gente vai estar ajudando a politistas ficar na cidade mais tranquila. Hoje já é tranquilo. A gente pode se encontrar na cidade tranquila. Mas, está aí alguns crimes que vêm acontecendo na nossa cidade, que a gente tem que ajudar a Polícia Militar. Então, muito obrigado, sargento. E na semana que vem, a gente traz aqui mais informações da Polícia Militar. Gostaria de agradecer ao irmão Tordeiro pelo portal Politiios, pela oportunidade que tem dado a Polícia Militar para arquivos humanos ou correntes policiais, para que a sociedade, com o conhecimento do que atua o trabalho na Polícia da Invisualdade Politiios, e que a população também possa sempre, como eu disse antes, possa estar ajudando a Polícia Militar. Isso é um trabalho muito importante e a gente agradece. Tchau.